Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Que tal você aprender a fazer uma planilha de gastos? Isso mesmo, uma planilha de gastos. Como fazer no Excel? Eu vou mostrar passo a passo como que você pode criar, fazer a sua própria planilha de gastos de modo simples e fácil, passo a passo. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, olha a nossa planilha aí. Professor, está em branco. Sim, está em branco porque a gente vai fazer juntos. Eu vou dar diversas dicas de Excel para você aprender a criar uma planilha de gastos. Você vai ver que em poucos minutos você já vai entender como criar uma planilha e como também fazer essa análise de gastos de modo bem simples. Ok? Então vamos lá pessoal, vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais fácil de você ver. E vamos analisar aqui dentro do Excel como que a gente monta uma planilha dessas. Aqui pessoal, vou clicar em qualquer célula. Vou trabalhar aqui na célula B5 que eu acho mais fácil. E aqui eu vou chamar de contas, tá? Contas. Então eu tenho que colocar aqui todas as minhas contas. Seriam quem? Os meus gastos. Então, por exemplo, eu tenho a conta de água, eu tenho a conta de luz, eu tenho a conta de gás, eu tenho a conta do IPTU, tenho a conta do IPVA. Professor, não para de ter conta, não para, né? Tenho os gastos com educação, tenho os gastos, vamos lá, por exemplo, de saúde, um plano de saúde. Tem remédio, tem ali, por exemplo, mercado, né? Tem combustível. Professor, quanto gás? Quanto gás a gente está colocando aqui só para exemplificar. Então você tem que montar uma coluna que vai conter os gastos que você deseja. Então você digitou a contas, digita o nome da conta, dá um enter. Digita o nome da conta, dá um enter. Tá bom? Então, em seguida a gente vai ter o que aqui? O valor. O valor dessa conta. Então, por exemplo, conta de água, quanto que eu vou pagar? Vou pagar R$90. Conta de luz, R$145. Conta de gás, R$76. IPTU, vou pagar a primeira parcela, vou imaginar aqui porque não chegou o meu IPTU, tá? R$122. IPVA, aí vai chegar lá o IPVA e você fala, putz, esse valor está pesado, hein? Vou pagar em três vezes. Aí você vai lá e coloca lá, olha lá, R$400. Não sei, nem paguei meio ainda. Educação. Aí você tem, por exemplo, a educação. Você está fazendo, por exemplo, uma aposta, está fazendo uma faculdade, ou, por exemplo, você faz cursos e você quer colocar esse valor de educação que é um valor de gasto que você vai pagar mês a mês. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu gasto R$200 em educação, tá? Aí saúde, ah, meu plano de saúde, R$400. Eu tenho que pagar o plano de saúde, por exemplo? Ou, por exemplo, se gasta com remédio? Enfim. Mercado, ah, eu gasto R$800 no mercado. Combustível, estou gastando, por exemplo, R$300 de combustível. Enfim. Então, veja que eu estou lançando diversos gastos e os seus respectivos valores. Aqui ao lado, nós temos aqui o vencimento. Esse vencimento, você pode colocar uma data. Então, por exemplo, a gente está no mês de janeiro, tá? Então, a gente coloca a data. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó. A conta de água vence no dia 9 do 1 de 2021. Conta de luz vence no dia 12 do 1 de 2021. Você vai lançar as datas das contas, tá? Olha lá, o IPTU vai ser no dia 20, eu acho. Não lembro agora de cabeça. IPVA, se não me engano, o meu cai no dia 14. Vou colocar a data do meu, por causa que eu estou para pagar o meu IPVA também, tá? A educação, né, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, a educação é no dia 7 do 1 de 2021. Plano de saúde no dia 15 do 1 de 2021. Aí o mercado, você vai, por exemplo, eu vou colocar uma data fixa, porque eu não sei como que você tem o hábito de compras, tá? Mas vamos imaginar que, por exemplo, você vai fazendo as suas compras, né, uma vez só. Ah, fui lá no mercado, faço a compra do mês, né? Lá no sul a gente chama de rancho isso, né? Quem é gaúcha, ah, vou fazer o rancho, né? Então você está fazendo as compras do mês, né? Você faz uma única vez, depois só vai comprando ao longo que repõe, tá? Ao longo do período ali que você está ao longo do mês, tá bom? Então, mas vamos lá. Fiz lá o meu rancho, fiz o meu mercado, foi, vai, 800 reais, foi no dia 5 do 1 de 2021, tá bom? E aí o combustível, gastei no mês, sabe? Vou colocar aqui, por exemplo, dia 10, no mês passado, vai. Vem no, fatura no cartão, 10 do 1 de 2021, enfim. Você vai lançar essas contas e vai colocar uma data de vencimento. Aí aqui você vai colocar situação, né, ó, por exemplo, pago. Vou colocar uma situação diferente aqui, ó, pago. Se você quiser falar que essa conta foi paga, eu quero marcar com um xizinho, que isso daqui foi uma dúvida já de inscrito em um outro vídeo que a gente tem aqui no canal, tá? Coloca lá, ó, pago. Vou dar um enter, ó. Ah, paguei a conta de luz, paguei a conta de gás, paguei o IPTU, ainda não paguei o IPVA, paguei a educação, não paguei o plano de saúde, paguei o mercado, paguei o combustível, enfim. Coloquei as situações que eu paguei as devidas contas e ainda veja que vazio está a conta que está em aberto. Aí você fala, poxa, montei minha tabela, mas eu tenho que fazer a análise disso. Então vamos lá, imagina que você quer saber o total de gastos, total de gastos. Vou colocar aqui, ó. Qual que foi o meu total de gastos? Você vai fazer aqui igual, soma. Você pode selecionar essa coluna inteira se você quiser, tá? Porque você vai lançar os valores depois abaixo, tudo bem? Então se eu fizer a soma dessa coluna, veja que eu descobri que eu gastei 2.533. Aí você quer saber, ó, o total pago. Qual que foi o total pago? Pra fazer o total pago, você vai ter que fazer o uso de uma outra função. Ela se chama soma C. Olha lá, igual soma C. Eu vou pegar o intervalo, que é a coluna aqui, ó, do pago, ponto e vírgula. Abro o aço, analisar quem tá com o xzinho, ponto e vírgula depois a coluna C de valor. Assim, tá? Como eu falei pra você, uma planilha simples. Eu não vou fazer aqui, explicar pra você porque que eu tô selecionando a coluna ao invés do intervalo. Eu quero que você faça assim, pra você treinar, pra você praticar, pra você entender uma usabilidade. Porque talvez você queira uma coisa simples. Você não vai fazer um sistema de planilha, não é? Então vamos dar, ó, vou dar um enter e prontinho. Eu já paguei R$1.733,00. Falta, falta, faltam a pagar. Quanto que falta pagar? Igual, total de gastos, menos quanto que eu paguei. Então eu volto a pagar R$800,00. Se analisar, ó, é R$400,00 do IPVA e R$400,00 da saúde. Então você viu que eu montei uma estrutura e já fiz uso de três operações pra realizar cálculos pra gente. Saber o total de gastos, quanto que eu já paguei e quanto que falta pagar. Agora olha que bacana. A gente vai selecionar essa tabela. Eu vou vir agora aqui, ó, na guia Página Inicial. Eu vou formatá-la como uma tabela. Vou colocar aqui uma formatação pra ficar algo mais bonito. Minha tabela tem cabeçalho? Tem, vou dar ok. Você já vai entender por que que eu fiz isso. Vamos imaginar que eu vou lançar agora uma outra conta. Vou tirar um pouquinho do zoom que você já viu a estrutura. Vamos lançar uma outra conta aqui, ó. Eu vou ter que pagar remédio. Remédios. Eu gastei R$100,00 em remédios. E aí, olha só. Você viu que atualizou aqui já, ó. Falta pagar quanto? R$900,00, porque aí entrou R$100,00 aqui. Vou colocar no dia 15 do 1 de 2021. Foi pago? Ainda não foi pago. Mas aqui ao lado, ele já tá realizando a verificação pra nós de quanto que eu tenho que pagar e quanto que falta ainda a pagar. Vamos selecionar esses números, né, ó. Página inicial. Olha lá, ó. Vamos pegar esse daqui também, ó. Página inicial. Então, conforme você lança agora valores, automaticamente, ele vai agora lançar esse valor ali pra você. Tá bom? Deixa eu pegar aqui também essa coluna, ó. Vamos mudar o formato? Então, seleciono, página inicial, formatinho. Professor, eu quero essa planilha. Você que quer essa planilha, eu vou fazer o seguinte pra você. Eu vou disponibilizar ela lá dentro do nosso canal no Telegram, tá? Então, se você quiser ela, você vai agora lá no canal do Telegram e você vai baixar essa planilha pra você depois desenvolver outras soluções. Tá bom? Então, veja. Eu tô fazendo uma planilha de gastos simples, né, pra gente aprender como que faz uma planilha de gastos simples no Excel. Então, se você veio aqui e pagou, ah, eu paguei o IPVA. Olha só. Paguei também a saúde. Ah, tá faltando pagar somente as contas de remédio. Lancei o xizinho. Já verifica que você não tá faltando pagar mais nada, tá? Então, isso daqui é uma planilha bem simples do que você pode fazer nessa tua análise ali desses controles de gastos. Tudo bem? E o que é interessante é que conforme você vai lançando valores, automaticamente atualiza naquelas células que contêm os valores que você lançou. Olha que bacana. E aí você fica pensando, puxa, legal, mas se eu quiser, por exemplo, fazer uma análise do meu saldo, né? Aí, por exemplo, você coloca aqui, ó, salário. Vou colocar aqui, rendimentos. Quanto você tem lá? Pega o teu salário. Ah, eu tenho um aluguel que eu recebo. Beleza. Faz a conta de tudo, você fala, ah, eu tenho lá 3 mil reais que eu recebo. Tudo bem? Vou selecionar aqui, ó. Pincelzinho. Vou colocar aqui, hein. Olha só. Bem simples, não é? Aí você quer saber a saldo teu no mês. Então, olha lá, igual, total de rendimentos menos o total de gastos. Então, por enquanto, o teu saldo tá de 367 reais pra você passar o resto do mês. Será que dá? Pra essa pessoa aqui, eu não sei, né, gente? Tem que fazer muito malabarismo, né? Com o orçamento hoje, né? Deve ser essa situação de pandemia e tudo mais, né? Mas é interessante você fazer uma planilha desse modo. Eu vou pegar aqui o Exibir, ó. Tirar as linhas de grade. Olha como ficou mais bonitinho, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, borda. Vou pegar aqui, ó, página inicial. Eu vou mudar a corzinha da borda, a cor da linha. Vou colocar uma corzinha azul, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó, selecionar, página inicial. Vou pintar, ó. Você vai ver que vai ficar mais bonitinho. Olha lá, ó. Aí seleciono, página inicial, ó, pincelzinho. Aí você passa o pincel aqui, ó. Só pra você deixar ela com formato, eu acho, às vezes mais elegante, mais bonito, ó. Às vezes o pessoal fala, poxa, professor, eu queria fazer uma algo mais bonita. Tá aí, ó, uma dica simples aí que você pode, ó, trabalhar, tá? Vale lembrar que a planilha vai estar disponível no Telegram depois pra você fazer o download dela. E aí depois, é, entender, às vezes, um pouco melhor, até aí tirar eventuais dúvidas do que a gente apresentou nesse vídeo. Tudo bem? Então a gente sabe que o saldo da pessoa, 367 reais. Vamos imaginar que essa pessoa lançou uma outra conta aqui, ó. Lançou uma conta, por exemplo, né, ó, urgente. E aí essa urgente foi de 500 reais. Exemplo, bateu o carro. E aí? 12 de 1 de 2021. Repare que o saldo já tá negativo. E aí você pode pensar, puxa, como que eu coloco esse valor em vermelho? Tem uma dica bem bacana aqui, ó. Eu vou dar um CTRL 1 nesse número, ok, ó. E quando você tá trabalhando aqui com formatação, ó, moeda, contábil, né, eu vou passar ali pro moeda. No moeda ele tem números negativos aqui, ó, e tem alguns padrões. Eu vou colocar ele, ó, nesse padrão aqui, no quarto padrão, tá? Vou dar um ok. Então quando tiver negativo, ó, fica desse modo. Então, por exemplo, vamos colocar zero aqui, ó. Vou dar um zero. Olha lá, ó. Tá positivo. Mas lancei aqui os 400 reais, ó, urgente. O que que aconteceu? Já ficou no vermelhinho pra destacar, pra ficar mais bonito, né, aquilo ali. Mas isso aqui é um modo mais interessante de você deixar mais visível. Aí uma dica, né, pessoal. Você tá fazendo essa planilha e você pensa, poxa, essa vai ser a planilha, por exemplo, de janeiro. Beleza. Você vai fazer de fevereiro, ó, dá um CTRL. Clica e arrasta pro lado, ó. Aí você vai fazer, ó, de fevereiro. Tudo bem? Aí o que você faz? Você tira aqui, ó, as informações. Você só vai alimentar ela, tá bom? Aí você vai ter aqui, ó, os valores, tudo bonitinho. Você vai lá depois apagar e vai lançar. Por exemplo, ó, não chegou a conta de água, não chegou a conta de luz, né? Não chegou o gás, não chegou o IPTU. Não, IPTU chegou. Então, ó, IPVAL tem que pagar outra parcela. Educação é fixa, saúde é fixa. Mercado eu não comprei ainda. Combustível não veio. Remédio eu não comprei. Olha lá. Você deixa, por exemplo, o valor do que é fixo ali, né? Que você tá pagando ao longo dos meses. Mas seria a planilha de fevereiro. Aí você teria o controle de fevereiro. Essa seria, por exemplo, janeiro. Tá? Aí você teria o controle de janeiro. Então você faria um controle mensal através das planilhas. Então basta você clicar, né? Eu seguro o CTRL, clica e arrasta pra fazer a duplicação das planilhas. Ó, CTRL, clico e arrasto. Ele duplica e faz uma cópia da planilha. Aí você apaga os dados e adequa do melhor modo. Tá bom? Vou excluir aqui. Excluir. Vou deixar pra você em janeiro e fevereiro pronto. E vou sugerir você criar as demais aí. Tudo bem? Bom, pessoal, mostrei hoje como fazer uma planilha de gastos no Excel. Passo a passo, de modo simples, pra não ficar nenhuma coisa seja extremamente complicada. E que fique fácil pra você aplicar aí no seu dia a dia com essas dicas que eu trouxe. Se você quer criar algo mais avançado e também com dicas e apoio meu, venha conhecer o curso. Porque no curso, a gente ensina a criar planilhas desse modo, de modo muito mais profissional. Onde você vai aprender, passo a passo, criar planilhas de gastos no Excel. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.